Qual que é o nome daquele site mesmo? Não sei Esqueci Amor, qual o nome daquele site que faz a carga de diva? É Hype Games Que? Você tá sudo, tá com vida ou... É aquele que pode parcelar a compra ou comprar no boleto É Hype Games Que? Hype Games Que? Hype Games Para com essa p*** aí, meu irmão Ah tá, Hype Games É, Hype Games, amor O site 100% seguro É isso aí, galera Então o site Hype Games é totalmente confiável Assim que você fizer a recarga Você vai estar ganhando 10% de diamante Você pode parcelar, você pode pagar no boleto Mano, então vai na Hype Games Super confiável Vai lá e deixa eu tomar meu banho agora, né? Um recadinho rápido aqui, rapaziada É, o site tá com uma promoção bem legal Até o primeiro dia de outubro Você vai estar ganhando 75% de diamantes extras na sua primeira recarga Então passa lá, dá uma conferida lá Que eu vou comprar logo meus diamantes aqui, cara Oi? Quero não, mano Obrigado Mano, nossa, que eu acordei esse cara ali, velho E a E o outro maluco aqui matou, velho Vai pegar o token, vai Vai beber Pega o token lá E vai ficar de pra sempre Mas ele tá me marcando também Pega se eu vou ir a pezão mesmo Pega se eu não vou mais a pezão não Nossa, como, mano? Como é que eu vou sair daqui? Dei que lute a pique, mano O HUD tá na tela, mano O HUD tá na tela Os botão é tudo 65% Ah, mano, olha o outro maluco vindo aqui Não tem arma de curta distância, não, velho Os caras tem até gelo, velho Não, 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 não Ah, mano, meu token Sem coronha, mano Não tem como jogar sem coronha É impossível, velho Eu não tô com a Jéssica, mano Ah, mano, é o meu token Que ia resolver a metade dos meus problemas, velho Questão de lute, velho O token ia ajudar muito Ah, problemão, mano Você tem um macaco com 16 balas agora? Acabou, já era a bala Mano, dei um pouco de bala em cada um Ah, o G-18 vai cantar, meu parceiro Olha lá, o maluco Tô metendo pelo, ó Fazer o quê? Quem confia na G-18? Menos mal, o P-40 agora Ah, GG Ah, agora as coisas estão melhorando, meu parceiro Acho que foi o cara que eu... Eu acho que é ele, mano, acho que é o cara que foi o meu kill, esse cara aqui Ah, se ele vai pra baixo ou pra cima? Ah, se ele vai pra baixo ou pra cima? Eu acho que é o meu kill Vou ficar com o K-3 K-2, não sei K-3, vou ficar, vai Eu gosto de fechar o parador e eu... O reparador e eu reparo ele Olha o drapante Hum, graça Hum, vai vindo o drap Não? É sim Não sei ver, que susto, mano Não sei ver, que susto, mano De lado, bebê Ai é, que parador que eu queria Show Valeu, ganha expert Tamo junto, mano Caio Nogueira É nóis, rapaziada Como que vamos, meu pastor? Pegou mestre hoje? Peguei, mano Mas eu já tinha pegado já antes, velho Eu recuperei, né, digamos assim Ah não, senão eu vou matar alguém com essa, essa minha Vamos perder esse mestre aí Opa, bora, barulho Só se for agora, mano Olha aí, meu amigo Puxa a arma do meu lado. Tem em cima também ali que puxa a arma ali. Para com essas minas, doido! Tem mais na direita aqui. Ih, lá onde eu plantei um monte de mina, velho. Ah, eu tenho medo de ir para lá e morrer para a minha mina, velho. Eu vou ir, mas estou com medo de morrer para a minha própria mina. Já deixou. Estava logo avisando. Eita porra, ele acertou essa. 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 Minhas mina, velho. Tenho medo de minhas mina que estavam aqui. Dentro da casa. Eu vou acabar pisando na minha própria mina, mano. Estou até vendo já. Ali, lança. Alguém jogou lança. Alguém jogou lança. Ai, mano, como se tivesse alguém aqui. Ó, dei 54 na mina. Vai colar, ó. Ah, abapou de lança. Ah, sai que se lança, velho. Para. Ah, abapou. Ah, abapou. Ele morreu para a minha mina que eu deixei aquela hora. Ah, mano, na moral, velho, qual foi? Ele morreu para a minha mina que eu deixei aquela hora que eu estava passando faz tempão, mano. Mano, minha mina me salvou, tinha acabado a bala da doze. Mano, minha mina salvou muito, viada. Mano, minha manager. Meu Deus. Mano, minha mãe.